Deixa-me mais uma vez Fique aqui, fica comigo Vou dividir esse amor contigo Amar e amar e amar e amar Sonhar e viver é melhor que sofrer Te abraçar, te beijar e contigo dormir Te tocar, imaginar que eu nunca te perdi Abaixão, esse fogo, esse amor não morreu Coração, que é você vem dizer que sou eu Seu amor, a paixão que você não esquece Diz que eu sou o seu dono e a gente se merece Amar e amar e amar e amar e amar Sonhar e viver é melhor que sofrer Te abraçar, te beijar e contigo dormir Te tocar, imaginar que eu nunca te perdi A paixão, esse fogo, esse amor não morreu Coração, que é você vem dizer que sou eu Seu amor, a paixão que você não esquece Seu amor, a paixão que você não esquece Diz que eu sou o seu dono e a gente se merece Diz que eu sou o seu dono e a gente se merece Diz que eu sou o seu dono e a gente se merece Legenda Adriana Zanotto